Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, o negócio é o seguinte, saiu aqui finalmente, bom, para Nintendo Switch por enquanto Mas é o seguinte, saiu aqui a quantidade de espaço que a GTA V Trilogy irá ocupar no Nintendo Switch E é nada mais, nada menos do que 25.4 GB de armazenamento Cara, realmente está quase assim no limite do que você vê para os jogos, né Acho que está extrapolando inclusive, tudo bem que são 3 jogos em 1, é uma trilogia Mas mesmo assim galera, 25 GB é muita coisa, isso por Nintendo Switch, né As outras plataformas estão dizendo que vai chegar a mais de 45 GB, cara E antes de falar aqui já a data do lançamento e vamos falar sobre os valores Eu vou pedir para você o seguinte, pô, se inscreve aqui no canal, deixa o like também Ajuda pra caramba aqui o canal, o canal, estou dando uma mudada aqui no canal Graças a vocês aqui, já tem gente se inscrevendo de novo aqui no canal Ficou um tempo parado, mas pô, vou pedir para você se inscrever Não esquece de deixar o like também e compartilhar também, por favor Peça inscrição, sabe por quê? Porque o Google, o YouTube, no caso, ele não, ao você assistir esse vídeo Ele não te inscreve diretamente aqui no canal Ele não se inscreve, não é automático, entende? Você tem que apertar o botãozinho Então se puder, clica no botãozinho aí, não custa nada me inscrever, tá bom? E é o seguinte, saiu o valor Gente, já saiu os valores para essa nova trilogia do GTA Vai custar nada mais ou menos do que 300 bolsos É, 300 reales 300 reales Cara, eu acho um valor um pouco absurdo Para... Tudo bem, são 3 jogos É 100 reais cada jogo, vamos dizer assim É um pouco absurdo para um jogo de 1900 e batatinha, né? De quando que é GTA? 2008? Não, 2008 não 2005, né? 2004, por aí Se eu não me engano, eu não tenho certeza não Mas é por aí Você não acha um pouco caro para um jogo tão antigo? Ah, é um remake, remasterizado, não sei o que Eu entendo, teve um trabalho absurdo Eu acho que foi absurdo, pelo menos pareceu absurdo Um trabalho grande da equipe Tiveram despesas também Eu acho 300 reais um pouco caro O que você acha? Põe aqui nos comentários, eu quero saber E o lançamento está previsto para 11 de novembro Exatamente 11 de novembro 11 de novembro vai ser lançado no PS5 Xbox, PS4 Xbox One, Nintendo Switch e PC 11 de novembro E o lançamento físico vai ser no dia 6 de dezembro E, para quem tem o Xbox Game Pass O San Andreas Remaster vai estar disponível gratuitamente para todos os assinantes E o GTA 3 vai chegar para Playstation Now em dezembro Que nós não temos aqui no Brasil ainda Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí Não esquece de se inscrever também, como eu já falei lá atrás E não esquece também de compartilhar com os amigos Agradeço a sua audiência, estamos juntos Um abraço, até o próximo vídeo, valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí